Estamos chegando com mais uma edição do TVJP. Muito obrigado para você que tem nos acompanhado, obrigado pelas mensagens, você que tem assistido o nosso programa. Eu sou o Paulo Eduardo e estou muito contente em termos mais esse encontro com o nosso programa que traz notícias, traz informações. E olha, preste atenção, porque o nosso programa vai ao ar diariamente às 5 horas da tarde aqui na TVR, a TV Regional, 5 horas da tarde. Depois, a reprise às 11 horas da noite. Então, uma boa tarde para quem assiste o nosso programa às 5 horas, uma boa noite para você que assiste às 11 horas da noite e um abraço para os nossos leitores, para os internautas que nos acompanham na internet. Você digita lá Jornal de Piracicaba, na nossa página lá no cantinho tem lá a televisãozinha com os nossos programas. Então, também pela internet você acompanha o informativo diário do nosso programa. E pode, claro, participar, né? Você manda a sua mensagem, todo telespectador, todo leitor do Jornal de Piracicaba é o nosso repórter. Você está vendo aqui o telefone aparecendo? Esse é o nosso zap. Você quer mostrar alguma coisa, uma reclamação? Você pode fazer uma foto, você pode fazer uma imagem e mandar para cá que nós vamos colocar no ar. Está vendo aí o endereço direitinho? Mande e participe você também. Ô gente, nesse final de semana você não pode perder a guerra de gigantes. Nesse final de semana você vai trocar o seu automóvel. Vai ser muito legal. Olha, lá no Engenho, uma promoção fantástica. O Rui vai conversar conosco. Daqui a pouquinho nós vamos falar dessa batalha onde quem vai ganhar é você, consumidor, para trocar o seu carro no Engenho Central. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos com o nosso programa de hoje que está imperdível. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 E sempre na partida, o gordo coloca para os turistas e para os passageiros o nosso hino do rio. Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Rui, essa semana todo mundo trocando de carro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto